A vida humana coloca desafios inesperados. A morte prematura do deputado Assis Carvalho representa um desses momentos na minha vida. Fui chamado para assumir o mandato de deputado federal, tendo assim que deixar a Secretaria de Administração. Tomei a decisão apenas depois de refletir, de conversar com a Presidenta Nacional do nosso partido, de conversar com o governador Alton Dias. O momento no Brasil é de grande embate entre as forças do autoritarismo defendidas pelo governo Bolsonaro e, de outro lado, amplas forças que defendem a democracia, mas que ainda não se articularam devidamente. Num quadro como esse, compreendi que não seria de bom tom deixar a nossa pancada do Partido dos Trabalhadores desfalcada, justamente no momento em que ela perde um deputado de tão grande importância quanto era o deputado Assis Carvalho. Assim, me dispôs a ir para a Câmara, renunciei ao cargo de Secretaria de Administração e pretendo fazer um mandato, inclusive, em parte, homenageando o deputado Assis Carvalho, assumindo parte das suas propostas, como, por exemplo, a proposta do imposto sobre grandes fortunas para financiar o combate à Covid e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Eu entendo que o momento é de concentração e conjugação de esforços no sentido da defesa da democracia, da defesa dos direitos sociais e do crescimento com a inclusão social.